Parte 3 Trate oração como um teste a Deus Cartas de um diabo a seu aprendiz Carta 27 Meu querido Vermelindo Parece que você não está muito bem empenhado no momento. Usar o amor dele para impedir que ele pense no inimigo é uma medida óbvia, mas você mostra que faz péssimo uso disso quando diz que essa questão da distração e das divagações do seu paciente se tornou agora um dos principais assuntos das orações dele. Isso significa que você fracassou em grande escala. Quando essa ou qualquer outra distração passa pela cabeça dele, você deve encorajá-lo a descartar tudo com base na pura força de vontade e a continuar orando normalmente como se nada tivesse acontecido, uma vez que ele aceite a distração como seu problema atual e coloque isso diante do inimigo, e faça dela o tema central de suas orações e de seus esforços, então, longe de fazer algo bom, você estará nos prejudicando. Qualquer coisa, até mesmo um pecado que tem o efeito total de trazê-lo para perto do inimigo, volta-se contra nós em longo prazo. Uma linha de ação promissora é a seguinte, agora que ele está apaixonado, uma nova ideia de alegria terrena surgiu na mente dele, e, assim, uma nova urgência em suas orações puramente peticionais, sobre essa guerra e outros assuntos semelhantes. Agora é a hora de levantar dificuldades intelectuais quanto à oração desse tipo. A falsa espiritualidade deverá sempre ser encorajada. Pelo motivo aparentemente piedoso de que o louvor e a comunhão com Deus são a oração verdadeira, os humanos podem ser facilmente induzidos a uma desobediência direta ao inimigo que, do modo que é típico dele, ou seja, de modo vulgar, desinteressante e monótono, que lhes disse definitivamente para orar por seu pão diário e pela recuperação de seus doentes. Você vai, é claro, ocultar-lhe o fato de que a oração pelo pão diário, interpretada num sentido espiritual, é, com efeito, tão toscamente peticionária quanto seria em qualquer outro sentido. Mas já que o seu paciente contraiu o péssimo hábito da obediência, ele provavelmente vai continuar a fazer esse tipo de oração tosca, não importa o que você faça. Logo, você deve preocupá-lo com a suspeita assombrosa de que essa prática é absurda e não traz nenhum resultado objetivo. Não se esqueça de usar o argumento arcar ou coroa. Se aquilo pelo que ele está orando não acontecer, então, isso será mais uma prova de que as orações peticionais não funcionam. Se acontecer, ele irá, é claro, estar em condições de ver algumas das causas físicas que levaram a isso, e, portanto, isso teria acontecido de qualquer jeito. Assim, ambas, a oração respondida e a negada, se tornam uma prova excelente de que as orações são de fato ineficazes. Você, sendo um espírito, achará difícil entender como seu paciente consegue se confundir assim. Mas se lembre de que ele dá como certo que o tempo é uma realidade suprema. Ele supõe que o inimigo, da mesma forma que ele mesmo, vê algumas coisas no presente, lembra-se de outras como sendo passadas, e ainda antecipa outras como futuras, ou mesmo se ele acreditar que o inimigo não vê as coisas dessa forma, ainda que, no íntimo do seu coração, ele considere isso uma peculiaridade do modo de percepção do inimigo, ele não acha realmente, embora dissesse que sim, que as coisas são como o inimigo as vê. Se você tentasse explicar a ele que as orações dos homens de hoje representam uma dentre as inúmeras coordenadas com as quais o inimigo harmoniza o tempo de amanhã, ele retrucaria dizendo que, então, o inimigo sempre soube que os homens fariam aquelas orações, e nesse caso, os humanos não oram livremente, mas foram predestinados a fazer isso. E ele acrescentaria que o tempo em um determinado dia pode ser reconstituído, por meio de suas causas, até a criação original da matéria em si. De modo que a coisa toda, tanto do lado humano quanto do lado material, é dada desde o início. O que ele deve dizer, que é bastante óbvio para nós, é que o problema de ligar determinados tempos a orações particulares é meramente superficial em dois pontos de seu modo de percepção temporal, do problema total de ligar todo o universo espiritual a todo o universo corpóreo, que a criação opera, em sua totalidade, em cada ponto do espaço e tempo, ou, antes, que seu tipo de consciência os força a ver o ato criativo completo, dotado de consistência própria, como uma série de eventos sucessivos. Porque esse ato criativo deixa espaço para o seu livre-arbítrio é o problema de todos os problemas, o segredo por trás de toda essa baboseira chamada reamor. Como isso acontece não é nenhum problema, pois o inimigo não antevê como os homens vão contribuir livremente para o futuro, mas vê as práticas deles em seu eterno agora. E, obviamente, observar um homem fazendo algo não é o mesmo que forçá-lo a fazer isso. Parte 4 Concentre-se no seu próprio estado mental Cartas de um diabo a seu aprendiz Cartas 6 Meu querido Vermelindo Não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. Ele quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem, nosso negócio é fazer com que fiquem constantemente pensando sobre o que vai acontecer com eles. É claro que o seu paciente já terá se convencido de que precisa se submeter com paciência à vontade do inimigo. O que o inimigo quer dizer com isso é essencialmente que ele deve aceitar com paciência a tribulação que lhe sobreveio, a ansiedade e o suspense atuais. É sobre isso que ele deve dizer, seja feita a tua vontade fi, pela tarefa diária de suportar isso que o pão de cada dia será providenciado. O seu negócio é garantir que o paciente nunca pense no medo presente como a cruz que lhe foi designada, mas apenas nas coisas que o deixam temeroso. Deixe-o considerá-las como sendo as suas cruzes, não o deixe pensar que, já que são incompatíveis, elas não podem todas acontecer com ele, e faça-o praticar a coragem e a paciência em relação a elas, mesmo antes de acontecerem. Porque uma resignação real, ao mesmo tempo, para com uma dúzia de situações diferentes hipotéticas, é quase impossível, sendo que o inimigo não ajuda muito aqueles que tentam ficar nesse estado de conformação. A resignação ao sofrimento presente real, mesmo quando esse sofrimento consiste basicamente no medo, é mais comoda e geralmente é auxiliada por essa ação direta. Há uma lei espiritual importante envolvida aqui. Expliquei que você pode enfraquecer as orações do seu paciente desviando a atenção dele do inimigo em si, para atentar sobre os seus próprios estados mentais em relação a ele. Por outro lado, o medo se torna mais fácil de dominar quando a mente do paciente é desviada da coisa temida para o medo em si, considerado um estado presente indesejável de sua própria mente, e quando ele se refere ao medo como a cruz que lhe foi designada, passa inevitavelmente a pensar nisso como um estado de espírito. Por isso, é possível formular a seguinte regra geral, em todas as atividades mentais que favorecem a nossa causa, encoraje o paciente a não atentar para si mesmo, e sim a concentrar-se no objeto, mas, no caso daquelas atividades que favorecem o inimigo, leve-o a concentrar-se só em si. Faça com que um insulto ou o corpo de uma mulher prendam tanto a atenção dele no objeto, que ele não chegue a pensar algo como, estou entrando agora em um estado chamado raiva, ou no estado chamado luxúria. Em contrapartida, faça-o refletir em termos como, agora, meus sentimentos estão se tornando mais puros, ou mais generosos, e, então, fixe a sua atenção dentro dele mesmo para que não consiga mais olhar para além de si a ponto de enxergar nosso inimigo ou seu próximo. Como fazemos da oração uma prática regular? Cartas a uma senhora americana Cara senhora Tenho orado por você diariamente, como sempre Ultimamente, porém, percebi-me fazendo isso com muito mais preocupação, especialmente quando, cerca de duas noites atrás, bateu-me um sentimento muito forte de como seria prazeroso, se Deus permitisse, receber uma carta sua com boas notícias. E então, como que por mágica, de fato, a magia mais branca do mundo, sua correspondência chegou hoje? Não que seu alívio não tivesse de fato ocorrido antes da minha oração. Na verdade, é como se Deus demonstrasse ternura por minha fé insignificante, um antes que eu me entregasse à ansiedade, levando-me a orar, pouco antes de conceder meu desejo, com especial sinceridade. Quão verdadeiro é que nossa oração é a oração dele? Ele fala consigo por meio de nós. Não penso que devemos manter o ritmo normal da oração quando estamos enfermos ou exaustos, embora não diria isso a um principiante, alguém cujo hábito ainda não está formado. Mas você já passou desse estágio. Não devemos fazer da vida cristã um sistema meticuloso de leis. Por duas razões, um, aumenta nossa hesitação e dúvida quando não mantemos a rotina e, em dois, nossa presunção quando a mantemos. Nada é mais eficaz para dar a alguém um falso senso de boa consciência do que guardar regras, mesmo quando há ausência total de amor verdadeiro e fé genuína. Além do mais, pessoas que ficam longe da escola com a aprovação do seu diretor ou o consentimento de seu médico são tão obedientes quanto alunos que não perdem aula. Verifique esses pontos com seu conselheiro, aposto que ele dirá a mesma coisa. Outros sim, é claro que a presença de Deus não é o mesmo que o senso da presença de Deus. Enquanto a presença divina pode existir apenas no plano da imaginação, o senso de tal presença pode não servir de consolo adequado. O pai não estava realmente ausente quando o filho questionou, por que me desamparaste? Vemos, nessa situação, o próprio Deus sujeitando-se, como homem, ao senso humano do abandono. Em termos naturais, podemos estabelecer um paralelo cuja analogia parece estranha a um solteiro escrever para uma dama, mas iluminador demais para não ser usado. O ato que gera uma criança deveria ser acompanhado pelo prazer, e geralmente é. Não é o prazer, porém, que gera a criança. Onde há prazer, pode haver esterilidade, onde não há prazer, o ato pode ser fértil. O mesmo se dá no casamento espiritual entre Deus e a alma, é a presença real do Espírito Santo, não há sensação de sua presença, que gera Cristo em nós. A sensação da presença é uma dádiva adicional, e somos gratos por essa percepção quando ela ocorre. Mas ela não passa de uma dádiva extra. Se, quando jovem, você fizer suas orações num jardim, resoluto em não se deixar afetar pelo orvalho, os pássaros e as flores, sairá dali inebriado por seu frescor e alegria. Mas, se você for ao jardim com o propósito de ser afetado por ele, é muito mais provável que, depois de uma certa idade, quase nada lhe aconteça. O gostar e o amar em relação aos sub-humanos os 4 amores Todos passamos por momentos de aridez em nossa oração, não é verdade? Duvido, o mais pergunte ao nosso diretor, que sejam necessariamente um mau sintoma. Às vezes, suspeito que aquela que sentimos ser nossa melhor oração é, na verdade, a pior, e que tudo o que realmente experimentamos não passa de uma satisfação aparente de sucesso, como a execução de uma dança ou a declamação de um poema. Às vezes, não seria o caso de a nossa oração falhar devido à nossa insistência em falar com Deus, quando, na verdade, é seu desejo falar conosco? Certa vez, Joy me contou sobre uma experiência que teve quando, um dia de manhã, sentiu fortemente que Deus desejava algo dela, uma pressão persistente, como um incômodo causado por um dever negligenciado. A manhã decorria, e ela continuava a se questionar sobre o que aquilo significava. No exato instante, porém, em que ela parou de se preocupar, a resposta veio, tão clara como uma voz audível. A resposta foi, não quero que você faça nada. Desejo lhe dar uma coisa, e imediatamente seu coração se encheu de paz e alegria. Santo Agostinho diz, Deus concede dádivas ao encontrar mãos vazias. Um homem com as mãos cheias de embrulhos não pode receber um presente. Talvez os embrulhos não correspondam sempre com pecados ou cuidados terrenos, às vezes, trata-se da nossa própria tentativa espalhafatosa de adorá-lo da nossa forma. Aliás, o que normalmente mais interrompe a nossa oração não são grandes distrações, mas distrações pequenas, aquilo que devemos fazer ou evitar durante a próxima hora. Sim, às vezes é difícil obedecer ao reguzijaivos sempre do apóstolo Paulo. Devemos tentar viver a vida um momento de cada vez. Normalmente, o presente é tolerável, penso eu, quando nos abstemos de acrescentar ao seu fardo as cargas do passado e do futuro. Quão correto nosso Senhor está ao declarar, basta a cada dia o seu próprio mal. Será que até pessoas piedosas, em sua reverência pelo elemento mais radiante e divino nas palavras de Jesus, às vezes atentam muito pouco para o puro senso comum no que ele diz? Continuemos a orar, sem falta, um pelo outro. Talvez seja a única forma de trabalho pela unidade que não resulta em nada além do que é bom. Deus abençoe você. Atenciosamente. C. S. Lewis. Como podemos deixar de ser um obstáculo para S. I mesmo e orar? O peso da glória. Do capítulo Rato falho. Há algum tempo, quando eu estava usando a oração prevista para o quarto domingo depois da trindade em minhas orações privativas, percebi que havia cometido um ato falho. Embora minha intenção fosse a de orar para ter força para passar pelas provações temporais e que eu, finalmente, não perdesse as dádivas eternas, achei que tivesse orado para que eu passasse pelas coisas eternas de modo que eu, finalmente, não perdesse as coisas temporais. É claro que não considero todo ato falho pecado. Não estou certo de que sou mesmo um freudiano rigoroso o bastante para crer que todos os atos falhos, sem exceção, sejam profundamente significativos. Contudo, penso que alguns deles são e eu achei que este em particular de fato é, pensei que aquilo que tinha dito de maneira inadvertida expressava muito de perto algo que eu tinha realmente desejado. Apesar de extremamente perto, não precisamente, é claro. Nunca fui tão tolo para pensar que o Eterno pudesse, rigorosamente, ser atravessado. Aquilo que eu queria superar, sem prejuízo das coisas temporais, eram aqueles momentos nos quais eu dei atenção ao Eterno, nos quais eu me expus a Ele. Queria dizer este tipo de coisa. Faço minhas orações, leio um livro devocional, preparo-me para, ou recebo, a ceia do Senhor, mas, enquanto faço essas coisas, existe, por assim dizer, uma voz dentro de mim me exortando a cautela. Ela me diz para ser cuidadoso, para manter a cabeça no lugar, para não ir muito longe e não queimar meus barcos. Entro na presença de Deus com grande temor, para que nada aconteça a mim nesse momento que seja intolerável demais quando eu voltar à minha vida é normal. Não desejo me entusiasmar com alguma resolução que eu possa depois lamentar, pois sei que poderei me sentir muito diferente depois do café da manhã. Não quero que nada me aconteça quando estiver diante do altar que venha a se tornar uma cobrança muito grande depois. Seria muito desagradável, por exemplo, levar o dever da caridade, enquanto estiver no altar, tão a sério que, depois do café, eu tivesse de rasgar uma resposta muito severa que tinha escrito para uma pessoa petulante, de quem recebi uma carta ontem, e que eu pretendia postar hoje no correio. Seria muito cansativo me comprometer com um programa de temperança que fosse cortar o cigarro que fumo depois do café da manhã, ou, na melhor das hipóteses, fazer a crueldade de oferecer a alternativa de um cigarro mais ao fim da manhã. Até mesmo o arrependimento por ações do passado terá de ser pago. Ao se arrepender, a pessoa reconhece seus atos como pecados, portanto, não devem ser repetidos. É melhor deixar esse assunto sem decisão. O princípio-chave de todas essas precauções continua a ser, guardar-se das coisas temporais. Vejo alguma evidência de que essa tentação não acontece só comigo. Um bom autor, cujo nome eu esqueci, pergunta em algum lugar, será que nunca levantamos, apressadamente, de nossa posição de oração, um ajoelhados, com medo de que a vontade de Deus pudesse se tornar tão clara se orássemos por mais tempo? A história a seguir foi contada como verdadeira. Uma mulher irlandesa, que acabará de sair da confissão, encontrou nos degraus da capela a mulher que era sua maior inimiga na aldeia. A outra mulher deixou sair de sua boca uma torrente de abuso verbal. Não é isso uma vergonha para você, respondeu Bid, conversar comigo dessa maneira, sua covarde, e eu num estado de graça, de maneira que não posso responder agora? Mas você não perde por esperar. Não estarei num estado de graça por muito mais tempo. Há um excelente exemplo tragicômico no livro de Trollope, Last Chronicle. O arquidiácono estava irritado com seu filho mais velho e, tão logo pôde, fez uma série de acordos para prejudicá-lo. Lança ao alto, ao céu, o teu pedido, e serás atendido. Pede a estrela da manhã e, sem demora, serás ouvido. Só abre mão da tua mina. Do teu tesouro terreno, perdido. Sim, mas como mudou o primeiro passo? Questiono-me aturdido. Sei onde a escada começa, mas não onde termina. Poderiam ter sido feitos, facilmente, poucos dias depois, mas Trollope explica o motivo pelo qual o arquidiácono não esperou. Para chegar ao dia seguinte, ele teria de passar pelas orações da noite e ele sabia que não seria capaz de levar adiante seus planos hostis de modo seguro por causa da oração, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Assim, ele entrou primeiro, decidiu apresentar a Deus um fé cumprir fato consumado e irreversível. Esse é um caso extremo das precauções das quais falo aqui, o indivíduo não se arrisca a alcançar o eterno até ter primeiro se assegurado das coisas temporais. Esta é minha interminável e recorrente tentação, descer até aquele mar, acredito que foi João da Cruz que chamou Deus de mar, e ali não mergulhar, nadar, nem boiar, mas somente pisar e respingar a água, com cuidado para não sair da parte mais rasa, segurando-me na corda salva-vidas, que me conecta às minhas coisas temporais. Isso é diferente das tentações que encontramos no início da vida cristã. Naquele tempo, lutávamos, ao menos eu lutava, contra admitir as reivindicações de tudo que é eterno e, depois que lutávamos, que apanhávamos e nos rendíamos, supunhamos que tudo seria um mar tranquilo para navegar. Essa tentação vem mais tarde, endereçada àqueles que já admitiram a reivindicação pelo menos em princípio e estão até fazendo um esforço para cumpri-la. Nossa tentação é a de olhar intensamente para o mínimo que seria aceito. De fato, somos muito parecidos com os pagadores de impostos honestos, mas relutantes. Aprovamos nosso pagamento de imposto em princípio e o fazemos corretamente, mas receamos um aumento nos impostos. Somos muito cuidadosos para não pagar mais do que é necessário e esperamos, muito ardentemente, que depois de pagar o imposto, haverá o suficiente para continuar vivendo a vida. Observe que essas cautelas que o tentador cochiche em nossos ouvidos são todas plausíveis. De fato, não creio que ele tente frequentemente nos enganar, depois do início da juventude, com uma mentira direta. A plausibilidade é esta. É realmente possível ser levado pela emoção religiosa, entusiasmo, como nossos antepassados diziam, em resoluções e atitudes, que não são pecaminosas, mas racionais, não quando somos mais mundanos, mas quando somos mais sábios, de forma que venhamos a nos arrepender mais tarde. Podemos nos tornar conscienciosos ou fanáticos, podemos, naquilo que parece ser zelo, mas é realmente presunção, assumir tarefas que nunca foram a nós destinadas. Essa é a verdade na tentação. A mentira consiste em supor que a nossa melhor proteção seria um cuidado prudente com o nosso bolso, nossas extravagâncias habituais e nossas ambições, mas isso é totalmente falso. Nossa real proteção deve ser buscada em outro lugar, na vida cristã comum, na teologia moral, no pensamento racional estável, no conselho de bons amigos e de bons livros, e se necessário, num líder espiritual capacitado. Aulas de natação são melhores do que uma corda salva-vidas até a praia. Fica claro que essa corda salva-vidas é na realidade uma corda mortal. Não existe paralelo para pagar os impostos e viver do restante, pois não um tanto de nosso tempo e de nossa atenção que Deus exige, não é nem todo nosso tempo nem toda nossa atenção, mas a nós mesmos. Para cada um de nós, as palavras de João Batista são verdadeiras, é necessário que ele cresça e que o diminua. Ele será infinitamente misericordioso com nossos fracassos repetidos, e eu não sei de nenhuma promessa de que ele aceitará uma acomodação deliberada. Em última análise, ele não tem nada a nos dar a não ser a si mesmo, o que ele só poderá fazer quando a nossa vontade autoafirmativa se retirar e deixar lugar para ele em nossas almas. Preparemos nossas mentes para isso, não haverá nada de nós mesmos que restará para viver, nenhuma vida é normal. Não quero dizer que cada um de nós será necessariamente chamado para ser um mártir ou mesmo um assético. Disso nada saberia dizer. Para alguns, ninguém sabe quem, a vida crista incluirá muito tempo livre, muitas ocupações que naturalmente apreciamos, mas isso será recebido das mãos de Deus. Tendo um cristão perfeito em perspectiva, essas coisas farão parte de sua religião, de seu asserviço e de suas responsabilidades mais difíceis, suas festas serão tão cristãs quanto os seus jejuns. O que não pode ser admitido, que deve existir somente como um inimigo não derrotado, mas resistido diariamente, é a ideia de existir alguma coisa que seja nossa, alguma área em que nós devamos abandonar a escola, em que Deus não tem o que reivindicar. Ele reivindica tudo, porque ele é amor e deve abençoar. Ele não poderá nos abençoar a não ser que ele nos tenha. Quando tentamos demarcar dentro de nós uma área que é nossa, acabamos por manter uma área de morte. Portanto, em amor, ele exige tudo. Não existe negociação com ele. É esse, como entendo, o sentido de todas aquelas máximas que mais me deixam alarmado. Thomas More disse, se você fizer um contrato com Deus, sobre o quanto você o servirá, verá que você mesmo assinou ambas as cópias do contrato. Law alertou, de modo frio e assustador, muitos serão rejeitados no último dia, não por não terem dado tempo e esforço pela sua salvação, mas por não terem dado tempo e esforço suficiente, e mais adiante, em seu período bemenista, mais profundo, se você não escolheu o reino de Deus, no fim, não fará nenhuma diferença o que você escolheu em seu lugar. Essas são palavras duras de acolher. Será que realmente não fará nenhuma diferença se foram mulheres ou patriotismo, cocaína ou arte, uísque ou um lugar no gabinete de ministros, dinheiro ou ciência? Bem, certamente nenhuma diferença de importância. Perderemos o fim para o qual fomos formados e teremos rejeitado a única coisa que nos pode satisfazer. Fará alguma diferença, para um homem que está morrendo no deserto, qual for a rota escolhida por causa da qual ele perdeu o acesso ao único poço? Como saber se o meu eu autêntico se dirige ao verdadeiro futuro em oração? Cartas a Malcom Carta 15 O momento de oração é, para mim, ou envolver para mim como condição, a consciência, a consciência redespertada, de que esse mundo real e esse eu real estão muito longe de serem realidades mais profundas. Não posso, em carne e osso, sair de cena, seja para ir aos bastidores ou me sentar no fosso da orquestra, mas lembro que essas regiões existem. E também me lembro de que meu eu aparente, esse palhaço ou herói ou super, sob sua maquilagem é uma pessoa real com uma vida fora do palco. A pessoa dramática não poderia caminhar pelo palco a menos que ela ocultasse uma pessoa real, a menos que o eu real e desconhecido exista, eu nem mesmo poderia cometer erros sobre o eu imaginado. E, em oração, esse eu real esforça-se para falar, ao menos uma vez, de seu ser real, e para dirigir, se há, ao menos uma vez, não aos outros atores, mas, como eu vou chamá-lo? O autor, por que ele inventou a todos nós? O produtor, por que ele controla tudo? Ou a audiência, pois ela observa, e julgará, a atuação? Aquele ante ao qual me curvo, ao Deus misterioso e insondável. Só ele sabe a quem eu me curvo, quando murmuro o nome inefável. E sonho com fantasias de Fides, esculpindo no coração. Simbolos que mudam a imagem, e não te retratam com exatidão. Sendo assim, toda oração é blasfema, em termos literais. Pois remetem a imagens frágeis, a sonhos folclóricos e nada mais. E todo homem, ao dirigir sua oração auto-enganada, cunha pensamentos inquietos e cria uma petição profanada. Por isso, desvia-te, peço, das flechas que a te lançamos. Como arqueiros sem mira, em alvos que a te amos. Porque todo homem, idólatra, chorará por não ser atendido. A menos que em tua misericórdia escutes, e inclines o teu ouvido. Então, Senhor, desconsidera a nossa literalidade. Traduz nosso pensamento, nossa metáfora, nossa ambiguidade. A tentativa não é escapar do espaço e do tempo e da minha situação de criatura como um sujeito que enfrenta objetos. É mais modesta, redespertar a consciência a respeito dessa situação. Se isso puder ser feito, não há necessidade de ir a qualquer outro lugar. Essa situação em si é, a todo momento, uma possível teofania. Aqui está o solo sagrado, a sarsa está queimando agora. Claro que essa tentativa pode ser acompanhada com quase todos os graus de sucesso ou fracasso. A oração que precede todas as orações, é que seja o verdadeiro eu quem fala. Que seja o verdadeiro tu a quem eu falo. Infinitamente vários são os níveis a partir dos quais oramos. A intensidade emocional não é, em si mesma, prova de profundidade espiritual. Se orarmos com terror, oraremos sinceramente, e isso só prova que o terror é uma emoção sincera. Somente o próprio Deus pode descer o balde nas profundezas de nós. E, por outro lado, ele deve constantemente trabalhar como iconoclasta. Cada ideia sobre ele que formamos, por misericórdia, ele deve despedaçar. O mais bendito resultado da oração seria alguém erguer-se pensando, mas eu nunca soube antes. Eu nunca sonhei. Suponho que tenha sido em um momento assim que Tomás de Aquino falou a respeito de toda a sua própria teologia, isso me lembra a palha. Todas aquelas expressões de indignidade, que a prática cristã coloca nos lábios dos que creem, parecem para o mundo exterior como a maneira obsequiosa, degradada e não sincera de um adulador diante de um tirano, ou, na melhor das hipóteses, seria um fação de parler e um modo de falar, como a autodepreciação de um cavaleiro chinês quando se denomina essa pessoa rude e analfabeta. Na realidade, porém, elas expressam a continuamente necessária tentativa renovada de negar o conceito errado de nós mesmos e de nossa relação com Deus, que a natureza está sempre recomendando a nós, até quando oramos. Assim que cremos que Deus nos ama, haverá um impulso para crer que Ele o faz não porque é amor, mas porque somos intrinsecamente amáveis. Caridade, os quatro amores. Como podemos ser como Davi e orar com prazer? Para mim, a coisa mais valiosa do livro de Salmos é sua expressão do mesmo prazer em Deus que fez Davi dançar. Com isso, não quero dizer que esse prazer seja tão puro ou profundo quanto o amor demonstrado a Deus pelos maiores santos e místicos cristãos. Não, eu não o comparo a isso, e sim ao ato puramente mecânico e laborioso de rir à igreja e recitar orações, no qual a maioria de nós, felizmente nem sempre, mas com razoável frequência, se autolimita. Em contrapartida, o prazer expresso em Salmos se destaca como algo muito forte, vigoroso e espontâneo, algo que podemos ansiar com uma inveja santa, antecipando seu contágio enquanto lemos. Pela razão que acabei de expor, esse prazer é, em grande medida, centralizado no templo. Os poetas mais simples não distinguem entre o amor a Deus, em termos do que poderíamos chamar mais ousadamente de sentido espiritual, e a alegria que sentiam nas festas do templo. Não devemos interpretar mal essa atitude. Judeus não eram, como os gregos, um povo analítico e de pensamento lógico, na verdade, com exceção dos gregos, nenhum povo antigo era. Para eles, seria impossível fazer uma separação que, hoje, fazemos com mais facilidade, distinguir entre os que realmente adoram a Deus na igreja daqueles que usufruem de um belo culto por razões musicais, tradicionais ou meramente sentimentais. Deste modo, aproximamo-nos um pouco mais da mentalidade judaica antiga quando pensamos em um trabalhador rural pedoso, presente na igreja em um dia de Natal ou em um culto de ação de graças pela colheita. Refiro-me, claro, a um verdadeiro cristão, alguém que participa regularmente da vida comunal da igreja e que não a visita apenas na condição de pagão ou no melhor sentido da palavra, e isto é, alguém cuja prática não é de piedade pagã, curvando-se respeitosamente diante do desconhecido e, dependendo da época, do esquecido, nas grandes festas anuais. O homem que imagino, então, é um cristão verdadeiro, a quem, a despeito de sua fé cristã genuína, eu cometeria injustiça se pedisse para que, nessas ocasiões, separasse algo de cunho exclusivamente religioso de todos os demais elementos em sua mente, seu prazer social em um ato corporativo, sua alegria com os hinos e com a multidão presente, sua memória de outros cultos semelhantes, desde a infância, sua merecida antecipação de descanso depois da colheita ou da ceia de Natal, após o culto. Na mente dele, tudo é uma coisa só. O mesmo é ainda mais verdadeiro em relação a qualquer homem antigo, especialmente ao judeu. O antigo judeu era um camponês, muito apegado à terra. Nunca ouvirá falar de música, festividade ou agricultura como elementos separados da religião, nem da religião como algo separado desses elementos. A vida era uma coisa só. Isso, claro, tornava-o vulnerável a perigos espirituais que pessoas mais sofisticadas sabem evitar, mas também lhe dava algumas vantagens que o homem mais sofisticado não tem. Assim, quando os salmistas falam de rever o Senhor ou de seu anseio por rever-lo, a maioria se refere a algo que lhes sucedeu no templo. A forma fatal de colocá-lo seria alegar, eles só querem dizer que viram a festa. O melhor seria dizer, se nós estivéssemos lá, teríamos apenas visto a festa. Por isso, lemos em um dos salmos, já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, em adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão as jovens tocando tamborins, 68.24, 25. É quase como se o poeta dissesse, vejam, lá vem ele. Se eu tivesse participado da festa, teria visto os músicos e as jovens tocando tamborins, além disso, como um elemento extra, teria ou não, um conforme dizemos, sentido é a presença de Deus. Já o adorador antigo não teria percebido qualquer dualismo nisso. Semelhantemente, se um homem moderno desejasse a viver na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, 27.4, suponho que o seu desejo seria, não, claro, sem abrir mão dos sacramentos e de outros auxílios ao culto, mas como uma experiência distinta e independente deles, ter momentos frequentes de visão espiritual e do amor perceptível e de Deus. Mas eu suspeito que o poeta desse salmo não fazia distinção entre contemplar a bondade do Senhor e os atos de adoração em si. Quando a mente se torna mais capaz de abstração e análise, essa unidade antiga se rompe, de modo que não é mais possível distinguir com facilidade entre o rito e a visão de Deus, assim como existe o perigo de o rito transformar-se em um substituto e rivalizar com o próprio Deus. Uma vez que essa distinção é feita, o rompimento acontece, e ele pode assumir uma vida rebelde e cancerígena própria. Há um estágio na vida de uma criança em que ela não consegue separar a religião do caráter meramente festivo do Natal ou da Páscoa. Certa vez, relataram-me de um menino muito devoto, a quem escutaram, em uma manhã de Páscoa, murmurando consigo um poema de sua autoria. O poema começava da seguinte maneira, ovos de chocolate e Jesus ressuscitado. Ao que tudo indica, para alguém da idade dele, coisas assim podem ser consideradas poesia e piedade admiráveis. Você não é Davi, e ninguém lhe pediu para lutar contra Golias. Você acabou de se alistar. Não saia por aí desafiando campeões do exército inimigo. Primeiro, desenvolva habilidade. Todavia, é claro que, em breve, chegará o tempo em que essa criança não viverá mais essa unidade de modo tão simples e espontâneo. Ela será capaz de distinguir o espiritual do aspecto ritual e festivo da Páscoa, ovos de chocolate não terão mais caráter sacramental. E uma vez realizada essa distinção, terá de priorizar uma coisa ou outra. Se colocar o espiritual em primeiro lugar, poderá, ainda assim, provar de algo da Páscoa nos ovos de chocolate. Se der prioridade aos ovos, não demorará para que eles não passem de nada além de mais um doce, já que perderão sua força por assumirem uma vida independente. Em termos gerais, algo semelhante aconteceu, durante algum tempo, no judaísmo e na experiência de alguns judeus. A unidade se rompeu, ritos sacrificiais se tornaram distintos de um encontro com Deus. Infelizmente, isso não quer dizer que os rituais tenham se tornado menos importantes. Talvez tenham se tornado, com diversas variáveis malignas, ainda mais importantes do que antes. Seu valor pode ter sido transferido a um tipo de transação comercial com um Deus insaciável, um ser que, de alguma forma, deseja ou precisa de grandes quantidades de carcaças e cujos favores não podem ser assegurados em outros termos. Pior ainda, pode ser que esses ritos passaram a ser considerados como a única coisa que ele quer, de modo que seu desempenho acurado o satisfaria sem qualquer necessidade de obediência às exigências por misericórdia, juízo e verdade. Para os sacerdotes, o sistema todo teria importância apenas por constituir tanto sua arte quanto seu meio de subsistência, todo o seu formalismo, todo o seu orgulho, toda a sua posição econômica dependiam desse sistema. Nele, sua arte era aprimorada cada vez mais. É claro que o corretivo para essa visão de sacrifício pode ser encontrado no próprio judaísmo, profetas faziam críticas frequentes e severas a esse formalismo ritualístico. E mesmo o saltério, formado em grande medida como uma coletânea do templo, contém críticas ao ritualismo morto. Salmos 50 nos serve de exemplo, no qual Deus diz ao seu povo que toda a adoração no templo, considerada em si mesma, não corresponde com o objetivo principal, ridicularizando particularmente a noção pagã de que ele precisa ser alimentado com carne assada, se eu tivesse fome. Precisaria dizer a você. Pois o mundo é meu, e tudo o que nele existe, 50 a 12. Às vezes, imagino Deus dizendo algo semelhante a alguns ministros modernos, se eu quisesse música, se eu conduzisse uma pesquisa dos detalhes mais encobertos da história do ritualismo ocidental, você realmente acha que você me serviria de referência? Deus Todo-Poderoso e Pai das Luzes, que prometeste pelo teu querido Filho que todo aquele que faz tua vontade conhecerá tua doutrina, dá-me graça para viver de modo que, pela obediência diária, eu cresça em fé e no entendimento de tua santa palavra, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Collected Letters e Cartas Seletas, 18 de março de 1952. Essa possível degradação do sacrifício e sua repreensão são, entretanto, tão bem conhecidas que, neste ponto, não há necessidade de enfatizá-las. Desejo destacar aquilo que penso que nós, ou pelo menos eu, precisamos mais, a alegria e o prazer em Deus que encontramos no livro de Salmos, a despeito de tais emoções terem uma relação superficial ou íntima, de uma forma ou de outra, com o templo. Esse é o coração do judaísmo. Poetas viam bem menos razões do que nós para amar a Deus. Não sabiam que Deus lhes oferecia regozijo eterno, ainda menos que morreria por eles. Todavia, salmistas expressam um anseio por ele, por sua simples presença, que ocorre apenas aos melhores cristãos ou a cristãos em seus melhores momentos. Os poetas anseiam viver todos os dias no templo a fim de verem constantemente a beleza do Senhor, 27.4, Ara. Seu anseio por Jerusalém e por apresentar-se perante Deus é como uma sede física, 42. De Jerusalém, sua presença irradia em perfeita beleza, 50.2. Sem esse encontro com Deus, a alma dos salmistas se seca, como um deserto sem água, 63.1. Os poetas bíblicos anseiam ficar satisfeitos com a bondade da casa de Deus, 65.4, Ara. Apenas lá poderão tranquilizar-se, como um pássaro no ninho, 84.3. Um dia desses prazeres é melhor do que uma vida inteira gasta em outro lugar, 84.10. Prefiro chamar esse anseio, embora a expressão soe rude para alguns, de rapetite por Deus em vez de amor por Deus. Amor por Deus sugere facilmente a palavra espiritual, com todo sentido negativo ou restritivo que o termo infelizmente adquiriu. Para os antigos poetas bíblicos, eles não eram mais dignos ou piedosos por terem tais sentimentos, tampouco, por outro lado, consideravam-se privilegiados pela graça que receberam de escrevê-los. Os salmistas são, ao mesmo tempo, menos arrogantes a esse respeito do que o pior dentre nós, e menos humildes, ou talvez menos surpresos, do que o melhor dentre nós. Seu apetite tem toda a espontaneidade alegre de um anseio natural, até mesmo físico, é uma apetência exultante e despreocupada. Salmistas se alegram e regozijam, o 9.2. Seus dedos não veem a hora de tocar a harpa, 43.4, a lira e a harpa, acordem, harpa e lira. 57.8, entoemos cânticos, tragam o tamborim, tragam a lira e a harpa melodiosa, cantemos com alegria, façamos um barulho animado, o 81.1, 2. Isso mesmo, façamos barulho. Somente a música não é o bastante. Que todos, mesmo os gentios ignorantes, batam palmas, 47. Toquemos símbolos, não apenas afinados, mais alto, dancemos também, um 105.5. Que mesmo as ilhas remotas, todas as ilhas eram remotas, já que os judeus não eram navegadores, compartilhem da exultação, o 97.1. Não quero dizer que essa euforia, se você preferir, essa barulheira, possa ou deva ser restaurada. Parte dela não pode ser restaurada, já que não está morta e ainda permanece conosco. Seria inútil fingir que nós, anglicanos, servimos de exemplo. Católicos, ortodoxos e o exército da salvação assimilaram, penso eu, mais essa atitude do que nós. Temos uma preocupação terrível com o bom gosto, no entanto, até mesmo nós somos capazes de exultar. A segunda razão é muito mais profunda. Todo cristão sabe algo a respeito do qual o judeu não sabia, o preço pela redenção da alma deles, 49.8, ara. Nossa vida cristã começa com o nosso batismo e uma morte, as festas mais alegres que celebramos têm seu início e sua centralidade no corpo quebrado e no sangue derramado. Existe, então, uma profundidade trágica em nossa adoração, ausente no judaísmo. Nossa alegria tem de ser do tipo que possa coexistir com essa profundidade, uma vez que, para nós, há um contraponto espiritual no trecho em que, para o judeu, havia uma simples melodia. Entretanto, isso não anula, de modo algum, a dívida alegre que eu, antes de tudo, sinto que tenho para com os salmos mais exultantes. Neles, apesar da presença de elementos que achamos difíceis de considerar religiosos, ou da ausência de elementos que alguns consideram essenciais para a religião, encontro uma experiência totalmente centralizada em Deus, o rogar por sua presença como o bem mais urgente, o dom de si mesmo, jubiloso nos termos mais absolutos e inconfundivelmente real. O que vejo, por assim dizer, na face dos antigos poetas me fala mais sobre o Deus a quem eles e nós adoramos. Como podemos entender o ensino do Novo Testamento sobre oração? Cartas a Malcom Carta 11 O Novo Testamento contém promessas constrangedoras de que receberemos o que pedirmos em oração com fé. Marcos 11.24 é Mais surpreendente Tudo pelo que pedimos, crendo que vamos receber, vamos receber. Não há motivo, parece, para confinar isso a dons espirituais, tudo pelo que pedimos. Não se trata de uma fé meramente geral em Deus, mas de uma crença de que você terá a coisa específica pela qual pede. Não se trata de conseguir isso ou algo que seja realmente muito melhor para você, você terá exatamente o que pediu. E, para acrescentar paradoxo a paradoxo, o grego nem mesmo diz crendo que você irá receber. Ele usa o auristo, que se pode traduzir por crendo que já o recebeu. Mas essa última dificuldade eu vou ignorar. Não suponho que o aramaico tenha algo que nós, educados na gramática latina, reconheçamos, de algum modo, como tempos verbais. Como é que essa promessa surpreendente se concilia, um a, com os fatos observados, um b, com a oração no Getsemane, e, um como resultado dessa oração, com a visão universalmente aceita de que devemos pedir tudo com uma ressalva, um se for da tua vontade. No que diz respeito à linha, um a, não é possível fugir. Toda guerra, toda fome ou peste, quase todo leito de morte, é um monumento a uma petição que não foi atendida. Nesse exato momento, milhares de pessoas nesta ilha estão enfrentando, como um fé cumplir, a mesma coisa contra a qual tem orado dia e noite, derramando toda a sua alma em oração, e, como acreditavam, com fé. Elas buscaram e não encontraram. Elas bateram e não lhes foi aberto. O que eu temia veio sobre mim. Mas, um b, embora mencionado com muito menos frequência, é certamente também uma dificuldade. Como é possível, ao mesmo tempo, ter uma fé perfeita, uma fé despreocupada ou sem hesitação, como diz o apóstolo Tiago, 1.6, de que você obterá o que pede, e, ainda assim, preparar-se antecipadamente, de modo submisso, para uma possível recusa? Se você prevê ser possível uma recusa, como pode ter, simultaneamente, uma perfeita confiança de que aquilo pelo que pede não será recusado? Se você tem essa confiança, como pode considerar a possibilidade de recusa? É fácil ver porque muito mais é escrito sobre adoração e contemplação do que sobre orações petitórias e grosseiras ou ingênuas. As primeiras podem ser, penso que são, formas mais nobres de oração. Mas são também um assunto muito mais fácil sobre o qual escrever. No que diz respeito à primeira dificuldade, não estou perguntando por que nossas petições são com tanta frequência recusadas. Qualquer um pode ver, de modo geral, que isso deve ser assim. Em nossa ignorância, pedimos o que não é bom para nós ou para os outros, ou mesmo o que não é intrinsecamente possível. Ou, ainda, atender a oração de um homem envolve recusar a de outro. Há muito aqui que é difícil para nossa vontade aceitar, mas nada que seja difícil para nosso intelecto compreender. O problema real é diferente, não é a razão pela qual a recusa é tão frequente, mas qual a razão para que o resultado oposto seja tão prodigamente prometido. Devemos, então, prosseguir com os princípios de vidler e rejeitar as promessas constrangedoras como arcaísmos veneráveis que precisam ser superados? Certamente, mesmo que não houvesse outra objeção, esse método é muito fácil. Se formos livres para apagar todos os dados inconvenientes, certamente não teremos dificuldades teológicas, mas, pela mesma razão, não teríamos soluções nem progresso. Os próprios escritores de histórias de detetive, para não mencionar os cientistas, sabem muito bem disso. O fato problemático, o aparente absurdo que não pode ser encaixado em qualquer síntese que tenhamos feito, é precisamente aquele que não podemos ignorar. Aposto 10 para 1 que é nesse esconderijo que a raposa está escondida. Sempre há esperança se mantivermos um problema não resolvido em mente, não há nenhuma se fingirmos que ele não existe. Ore por mim, meu pai, para que eu não persista, por excesso de ousadia, naquilo que não me é permitido, nem que eu me retire, por timidez excessiva, do devido esforço, pois quem toca a arca sem autorização e quem, tendo posto a mão no arado, olha para trás, tanto um quanto o outro estão perdidos. Cartas seletas, 5 de janeiro 1953 Antes de prosseguir, quero mencionar dois pontos puramente práticos. 1 – Essas generosas promessas são o pior lugar possível pelo qual começar a instrução cristã ao lidar com uma criança ou um pagão. Você se lembra do que aconteceu quando a viúva provocou o Hulk Finn com a ideia de que ele poderia conseguir o que quisesse e se orasse por isso? Ele fez a experiência e depois, naturalmente, nunca deu ao cristianismo uma segunda chance. É melhor não chamarmos o entendimento sobre oração manifestado em Marcos 11.24 como ingênuo ou elementar. Se essa passagem contém uma verdade, é, com certeza, uma verdade para os discípulos muito avançados. Acho que ela não se aplica à nossa condição, sua e minha. É uma pedra de arremate, não de fundação. Para a maioria de nós, a oração no Getsemane é o único modelo. A de mover montanhas pode esperar. 2 – Não devemos encorajar em nós mesmos ou nos outros qualquer tendência a desenvolver um estado subjetivo que, se tivermos sucesso, poderemos descrever como é fé, com a ideia de que isso, de alguma forma, garantirá a resposta à nossa oração. Nós provavelmente já fizemos isso quando éramos crianças. Mas o estado de espírito que o desejo desesperado, agindo com uma imaginação forte, pode fabricar não é fé no sentido cristão. É uma façanha da ginástica psicológica. Parece-me que devemos concluir que essas promessas com respeito à oração com fé se referem a um grau ou tipo de fé que a maioria dos cristãos nunca experimenta. Um grau muito inferior é, espero, aceitável a Deus. Mesmo o tipo de oração que diz ajuda a vencer a minha incredulidade, pode abrir caminho para um milagre. Novamente, a ausência dessa fé que garante a oração ser ouvida não é necessariamente um pecado, pois Nosso Senhor não tinha tal garantia quando orou no Getsemane. Como ou porque essa fé ocorre às vezes, mas nem sempre, mesmo no peticionário perfeito? Nós, ou eu, só podemos supor. Minha própria ideia é que isso ocorre somente quando aquele que ora o faz como cooperador de Deus, pedindo o que é necessário para o trabalho conjunto. É a oração do profeta, do apóstolo, do missionário, do que cura, que é feita com essa confiança e tem a confiança justificada pela resposta. A diferença, foi-nos dito, entre um servo e um amigo é que um servo não conhece os segredos de seu mestre. Para ele, ordens são ordens. Ele tem apenas as próprias suspeitas sobre os planos que ajuda a executar. Mas o cooperador, o companheiro ou, o ousamos dizer, o cooperador de Deus está tão unido a ele em certos momentos que algo da presciência divina entra-lhe na mente. Então, a fé dele é a prova, e isto é, a evidência, a obviedade, das coisas que não vemos. Como o amigo está acima do servo, o servo está acima do que pede, do homem que ora a favor de si mesmo. Não é pecado ser alguém que pede. Nosso Senhor desceu a humilhação de ser alguém que pede, de orar a favor de si mesmo, no Getsemane. Mas, quando ele fez isso, a certeza sobre a vontade de seu pai foi aparentemente afastada. Além do mais, não seria uma fé verdadeira, seria indolente presunção, para nós, que somos habitualmente os que pedem e nem sempre chegamos ao nível de servos, imaginar que teremos qualquer garantia que não seja ilusória. Ou só acidentalmente correta, sobre a resposta a nossas orações. Nossa luta é, não é, por alcançar e reter a fé em um nível inferior. Crer que, quer ele as atenda ou não, Deus escutará nossas orações, que as levará em consideração. Mesmo para continuar crendo que há um que ouve. Pois, à medida que a situação se torna mais e mais desesperadora, os terríveis temores nos invadem. Estamos falando apenas para nós mesmos em um universo vazio? O silêncio é frequentemente tão enfático. E já oramos tanto. Como orar enquanto estamos de luto? A anatomia de uma dor Preciso de Cristo, não de algo que se assemelhe a ele. Quero H, não algo que se parece com ela. Uma ótima fotografia pode revelar-se, ao Final, uma armadilha, um horror, um obstáculo. Imagens, suponho, têm sua utilidade, do contrário, não seriam populares. Pouco importa se são figuras, estátuas fora da mente ou construções imaginativas no pensamento. Para mim, entretanto, seu perigo é mais óbvio. Imagens do sagrado facilmente se transformam em imagens sagradas, em sacros santas. Minha ideia a respeito de Deus não é uma ideia divina e, por isso, deve ser destruída após certo tempo. Ele próprio a destrói. Deus mesmo é o grande iconoclasta. Não poderíamos até dizer que essa destruição é uma das marcas de sua presença? A encarnação é o exemplo supremo, reduz a ruínas todas as ideias anteriores sobre o Messias. Enquanto a maior parte das pessoas sente-se ofendida pela iconoclastia, são bem-aventuradas aquelas que não se ofendem. Mas a mesma coisa acontece nas orações particulares que oferecemos. Toda a realidade é iconoclasta. Aquela que amamos nesta terra, aquela pessoa que amamos nesta vida, triunfa incessantemente sobre a simples ideia que formulamos dela. E nós queremos que seja assim, desejamos-la com todas as resistências, falhas e imprevisibilidades, ou seja, em sua realidade franca e independente. E é isso, não qualquer imagem ou memória sua, que continuaremos a amar depois de sua morte. Mas isso não é, agora, imaginável. Nesse aspecto, H e todos os mortos são como Deus, a amala tornou-se, em certa medida, como amar Deus. Em ambos os casos, devo estender os braços e as mãos de amor, sem olhar, que não pode ser usado aqui, e atravessar completamente toda a fantasmagoria mutável dos pensamentos, das paixões e das fantasias que tenho. Não posso contentar-me com a fantasmagoria em si, reverenciando-a em lugar de Deus, amando-a em lugar de H. Não minha ideia de Deus, mas o próprio Deus. Não minha ideia de H, mas a própria H sim, e não a ideia que tenho do meu próximo, mas o meu próximo. Não temos a tendência de cometer esse erro com relação às pessoas que ainda estão vivas, que estão conosco no mesmo ambiente? Falamos e nos relacionamos não com o homem em si, mas com a figura, com o preces, que fizemos dele em nossa mente. E só nos conscientizamos desse fato quando tal homem se afasta, e muito, dessa imagem superficial que construímos. Na vida real, eis um aspecto em que a vida se difere de narrativas ficcionais, nas palavras e ações desse homem, se observadas de perto, quase nunca se encaixam com nossa projeção dele, isto é, com o personagem que construímos ao empregarmos sua imagem. Sempre há uma carta em sua manga, da qual nada sabemos a respeito. Suponho que o próximo passo natural, após o autoexame, o arrependimento e a restituição, seja a participação da ceia, e então prosseguir tão bem quanto puder, orando tão bem quanto puder, e cumprindo obrigações diárias tão bem quanto puder. Cartas seletas, 4 de janeiro de 1941. A razão pela qual admito fazer isso com outros reside no fato de outras pessoas tão claramente fazerem a mesma coisa comigo. Todos pensamos que conhecemos uns aos outros por completo. E, mais uma vez, pode ser que eu esteja, até agora, construindo um castelo de cartas. Se for esse o caso, Deus irá, uma vez mais, derrubá-lo ao chão. Ele o destruirá tantas vezes quantas forem necessárias. A menos que, ao final, eu seja tido por incorrigível, e tudo o que me resta seja construir palácios de papel no inferno, para sempre, liberto entre os mortos. Estaria eu, por exemplo, voltando-me para Deus por saber que, se há alguma estrada de volta para H, tal estrada passa por ele? Obviamente, sei muito bem que Deus não pode ser usado como estrada. Se nos aproximarmos dele não como objetivo final, mas como um trajeto, não como fim, mas como meio, então não nos aproximaremos, de fato, dele. Eis o que está errado com todas as imagens populares de reuniões felizes na outra margem, e não o fato de serem imagens simplórias e terrenas, e sim por fazerem do fim aquilo que só podemos alcançar como um subproduto do verdadeiro fim. Senhor, essas condições foram realmente estabelecidas por ti? Só posso encontrar-me com H outra vez quando aprender a amar-te tanto que encontrá-la não me a mais importante? Considera, senhor, como isso nos soa. O que alguém pensaria de mim se eu dissesse aos meninos, nada de caramelo agora. Quando vocês crescerem e realmente não desejarem mais caramelo, então poderão comer quantas balas de caramelo quiserem. Se eu soubesse que ser eternamente dividido de H e eternamente esquecido por ela fossem lhe acrescentar maior alegria e esplendor, é claro que diria, sim, eu topo. Da mesma maneira, se, na Terra, eu pudesse tê-la curado do câncer se tão somente deixasse de vê-la, teria dado um jeito de nunca mais olhar para H outra vez. Não conseguiria agir de outro modo, qualquer pessoa decente faria o mesmo. Mas o caso é bem diferente. Não me encontro nessa situação. Quando exponho perante Deus questões assim, não tenho resposta, ao invés disso, recebo um tipo especial de sem resposta. Não se trata de uma porta fechada. Antes, corresponde mais com um fetar silencioso e compassivo da parte de Deus. É como se ele não meneasse a cabeça em recusa, mas deixasse a pergunta de lado. É como se me dissesse, calma, filho, fique em paz. Você não entende. Podemos orar para evitar o sofrimento, mesmo quando ele é bom para nossa alma? Existe um paradoxo com respeito à tribulação no cristianismo. Bem-aventurados os pobres, mas, por meio do juízo, ri deste, da justiça social, e do auxílio financeiro ao necessitado, devemos remover a pobreza, sempre que possível. Bem-aventurados os perseguidos, mas podemos evitar a perseguição ao fugir de cidade em cidade e orar para sermos poupados da dor, como Nosso Senhor orou no Getsemane. Se, porém, o sofrimento é bom, não deveríamos buscá-lo ao invés de evitá-lo? Respondo que o sofrimento não é bom em si mesmo. A característica é boa e de qualquer experiência dolorosa jaz, para o sofredor, em sua submissão à vontade de Deus, e para o espectador, na compaixão aguçada e nos atos de misericórdia que ela desperta. Em um universo caído e parcialmente redimido, podemos distinguir, 1, a bondade simples que vem da parte de Deus, 2, a maldade simples produzida por criaturas rebeldes, 3, a forma como Deus explora essa maldade para o seu propósito redentor e, 1, 4, produz o bem complexo a que o sofrimento aceito e o pecado arrependido contribuem. Ora, o fato de que Deus pode gerar o bem complexo a partir da maldade simples não desculpa, e embora, por misericórdia, possa salvar, aqueles que praticam o mal simples. E essa distinção é central. É inevitável que venham escândalos, mas aí do homem pelo qual eles vêm. Confronte com Lucas 17.1, pecados fazem a graça superabundar, mas não podemos fazer desse fato um pretexto para continuar pecando. A crucificação em si é o melhor, e ao mesmo tempo o pior, de todos os acontecimentos históricos, mas o papel de Judas continua simplesmente maligno. Podemos aplicar essa ideia primeiramente ao problema do sofrimento de outras pessoas. Um homem misericordioso tem como objetivo o bem do seu próximo e, assim, faz a vontade de Deus, cooperando conscientemente com o bem simples. Um homem cruel oprime o seu próximo, praticando, então, o mal simples. Ao praticar esse mal, porém, tal homem é usado por Deus, sem o seu conhecimento ou consentimento, para produzir o bem complexo, de modo que o primeiro homem serve a Deus como um filho, e o segundo, como uma ferramenta. Afinal, você certamente levará a cabo os propósitos de Deus, a despeito de como age, ainda que faça toda a diferença se você o serve como Judas ou como João. Quanto a Deus desejar o sofrimento, penso que o seu ministro esteja confuso. Devemos distinguir em Deus, e mesmo em nós mesmos, vontade absoluta de vontade relativa. Ninguém, em termos absolutos, deseja arrancar um dente, mas muitos optarão por arrancar um dente ao invés de continuar com a dor de dente. Da mesma forma, é certo que Deus nunca deseja absolutamente o mínimo de sofrimento para qualquer criatura, mas pode desejá-lo em lugar de alguma outra alternativa. Por exemplo, Deus optou pela crucificação em vez de deixar o homem sem redenção. Portanto, é por isso que, em termos relativos, sua vontade foi que o cálice não passasse do seu filho. Cartas seletas, 28 de novembro de 1953. Carta para Mary Van Deusen. O sistema como um todo é, por assim dizer, calculado para o conflito entre homens bons e maus, e os bons frutos de coragem, paciência, misericórdia e perdão, para os quais Deus permite ao homem cruel continuar com sua crueldade, pressupõem que o homem bom continua normalmente a buscar o bem simples. Digo anormalmente porque, às vezes, um homem tem o direito de ferir ou até mesmo, em minha opinião, matar outro ser humano. Mas apenas em situações nas quais a necessidade é urgente e o bem a ser obtido é óbvio, e geralmente, embora nem sempre, quando aquele que inflige a dor tem autoridade definida para fazê-lo, como a autoridade natural de um pai, a autoridade da sociedade civil dada a um magistrado ou a um soldado, ou a autoridade dada a um cirurgião pelo paciente. Transformar isso em um estatuto universal para a humanidade aflita porque a aflição é boa para o ser humano, como o personagem lunático de Marlove, Tamberline, vangloria-se de ser o flagelo de Deus, e não chega, de fato, a arruinar o plano divino, mas passa a ser uma forma de se voluntariar nesse plano para o posto de Satanás. Se você realizar o trabalho do maligno, deverá se preparar para receber seu salário. O problema relacionado a evitar nossa própria dor admite uma solução semelhante. Alguns ascéticos empregaram para si a autoflagelação. Como leigo, não ofereço opinião sobre a prudência de tal regime, insisto, porém, que, a despeito de qualquer mérito, a autoflagelação corresponde com algo bem diferente da tribulação enviada por Deus. Todo mundo sabe que o jejum se difere da experiência de perder o jantar por acidente ou em decorrência da pobreza. O jejum impõe a vontade contra o apetite, sendo sua recompensa o autocontrole e seu perigo, o orgulho. Já a fome involuntária sujeita o apetite e o desejo à vontade divina, fornecendo-nos uma ocasião para a submissão, mas expondo-nos ao perigo da rebelião. No entanto, o efeito redentor do sofrimento jaz principalmente na tendência de reduzir a vontade rebelde. Práticas ascéticas, que em si mesmas fortalecem a vontade, são úteis apenas na proporção em que permitem a vontade colocar sua própria casa, ou as paixões, em ordem, como preparo para o homem como um todo a Deus. Elas são necessárias como um meio, como um fim, seriam abomináveis, pois, substituindo a vontade pelo apetite e parando por aí, apenas substituiriam o eu animal pelo eu diabólico. Por isso, foi dito com verdade que apenas Deus pode mortificar. A tribulação exerce sua função em um mundo onde o ser humano comumente procura, por meios naturais e legítimos, evitar seu próprio mal natural e obter seu bem natural, pressupondo também tal mundo. O consolador é que, enquanto a cristandade está dividida sobre a racionalidade, e mesmo a legalidade, de orar aos santos, todos concordamos em orar com eles. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a milícia celestial, ponto. Carta 3 – Cartas a Malcom A fim de nos submetermos à vontade de Deus, precisamos ter uma vontade, e essa vontade, por sua vez, precisa de objetos. Renúncia crista não significa apatia estoica, mas uma prontidão em preferir Deus em comparação com objetivos inferiores, embora eles sejam, em si mesmos, legítimos. Eis o porquê de o homem perfeito ter levado consigo uma vontade para o Getsemane, uma vontade forte, de escapar do sofrimento e da morte, caso tal escapatória fosse compatível com a vontade de Deus, combinada, do contrário, como uma prontidão perfeita para obedecer. Alguns dos santos recomendam renúncia total já no início de nossa jornada no discipulado, penso, porém, que isso só pode significar uma prontidão total para cada renúncia que venha a ser exigida. Não é possível, afinal, viver momento após momento sem qualquer desejo além da submissão a Deus como tal. Do contrário, a submissão consistiria em que? Seria autocontraditório dizer, meu desejo é sujeitar meu desejo à vontade de Deus, uma vez que o segundo desejo não tem conteúdo. Sem dúvida, todos gastamos tempo demais evitando nossa própria dor, mas uma intenção devidamente subordinada de evitá-la, usando meios legítimos, está de acordo com a natureza, e isto é, com todo o sistema funcional da vida da criatura, em favor da qual toda a obra redentora da tribulação é calculada. Seria falso, então, dizer que a visão cristã do sofrimento é incompatível com a ênfase mais forte em nosso dever de deixar o mundo, mesmo no sentido temporal, melhor do que o encontramos. Na figura parabólica mais ampla que deu do juízo, nosso Senhor parece reduzir toda a virtude a uma beneficência ativa em Mateus 25 de janeiro de 46. Além disso, embora seja enganoso aceitar esse quadro em isolamento do Evangelho como um todo, ele é o suficiente para colocar em perspectiva, além de qualquer dúvida, os princípios básicos da ética social do cristianismo. Como permanecemos confiantes quando Deus repetidamente disse não vá ao nosso pedido por auxílio? Ainda pode ser que tudo fique bem. Isso é verdade. Enquanto isso, você tem a espera, a espera até que as chapas de raios-x sejam reveladas e até que o especialista tenha completado suas observações. E, enquanto espera, você ainda tem de continuar vivendo, se ao menos pudéssemos ficar às escondidas, lá, hibernando, dormindo. E, então, um para mim, eu acredito que você é mais forte, os horríveis subprodutos da ansiedade, o incessante circular movimento dos pensamentos, até mesmo a tentação pagã de vigiar os presságios irracionais. E alguém ora, a mais. Principalmente essas orações são, elas próprias, uma forma de angústia. Algumas pessoas se sentem culpadas por suas ansiedades e as consideram um defeito da fé. Não concordo com isso de jeito nenhum. Elas são aflições, não pecados. Como todas as aflições, elas são, se assim podemos considerá-las, nossa participação na paixão de Cristo. Pois o começo da paixão, o primeiro movimento, por assim dizer, é no Getsemane. No Getsemane, algo muito estranho e significativo parece ter acontecido. Está claro, a partir de muitos de seus ditos, que Nosso Senhor há muito tempo previra sua morte. Ele sabia que condutas como a dele, em um mundo como o tornamos, inevitavelmente levariam a isso. Mas está claro que esse conhecimento deve, de alguma forma, ter sido retirado dele antes que ele orasse no Getsemane. Ele não poderia, tendo qualquer reserva quanto à vontade do Pai, ter orado para que o cálice passasse, ao mesmo tempo, saber que isso não aconteceria. Isso é uma impossibilidade lógica e psicológica. Você vê o que isso envolve? A fim de que não faltasse nenhum incidente de provação para a humanidade, os tormentos da esperança, de suspense, ansiedade, foram, no último momento, despejados sobre ele, a suposta possibilidade de que, ao final, ele pudesse, ele apenas concebivelmente pudesse, ser poupado do horror supremo. Havia precedentes. Isaac tinha sido poupado, ele também no último momento, ele também contra todas as probabilidades aparentes. Não era totalmente impossível, e, sem dúvida, ele tinha visto outros homens crucificados em uma visão muito diferente da maioria de nossas imagens e retratos religiosos. Mas, para essa última, e errônea, esperança contra esperança, e o consequente tumulto da alma, o suor de sangue, talvez ele não fosse o homem em sua totalidade. Viver em um mundo totalmente previsível não é ser homem. Por fim, eu sei, é dito que apareceu um anjo que o reconfortava. Mas nem confortava no inglês do século XVI nem a palavra grega significa um reconsolar. Fortalecia é a melhor palavra. Não pode o fortalecimento ter consistido na certeza renovada, o que seria um conforto frio, de que a coisa deveria ser suportada e, portanto, poderia ser? Todos tentamos aceitar com alguma submissão nossas aflições quando elas chegam de fato a nós. Mas a oração no Getsemane mostra que a ansiedade que a precede é, em igual medida, a vontade de Deus e parte de nosso destino humano. O homem perfeito experimentou isso. E o servo não é maior que o mestre. Somos cristãos, não estoicos. Os movimentos da paixão não comunicam, todos eles, de modo abrangente, algum elemento comum nos sofrimentos de nossa raça? Primeiro, a oração de angústia, não aceita. Então, ele se volta para seus amigos. Eles estão adormecidos, como os nossos, ou nós, estão tão frequentemente, ou ocupados, ou ausentes ou preocupados. Então, ele enfrenta a igreja, a própria igreja que ele trouxe à existência. Ela o condena. Isso também é característico. Em cada igreja, em cada instituição, há algo que, mais cedo ou mais tarde, atua contra o próprio propósito para o qual surgiu. Mas parece haver outra chance. Existe o Estado, neste caso, o Estado Romano. Suas pretensões são muito inferiores às da Igreja Judaica, mas, precisamente por essa razão, ele pode estar livre de fanatismos locais. Levanta-te, fraco e pequeno corpo, após teu esforço. Basta! Recebemos perdão, pois Deus é misericordioso. Levanta-te, corpo frágil e pálido, e vá para o leito. Embranquecido como o lençol e a neve. Por hoje, findou-se o pleito. Retira a tua veste gélida, com trajes da noite, apaga a luz. Repousa sozinho no escuro e, no teu silêncio, descansa na cruz. Um pasto depois da chuva, campina açoitada por uma tormenta. Maltratado repousa meu corpo, meu vaso de barro, minha vestimenta. Desbotada e descolorida, de tanto esfregar perdeu a tinta. Ora suja hora lavada, esfarrapada, quase sem vida. Não te aqueças muito rápido, deita-te frio e então consente. Com o pesar do teu cansaço, do teu vigor acabado, da tua força carente. Respira forte a noite fria, fecha os olhos, relaxa as mãos. Em breve o tumulto chega, buscando teu sangue, tua respiração. O Estado alega ser justo, em um nível rude e mundano. Sim, mas apenas na medida em que seja consistente com a conveniência política e raiz onde é tata. O homem se torna uma ficha em um jogo complicado. Mas, mesmo nesse momento, nem tudo está perdido. É possível ainda um apelo ao povo, os pobres e simples a quem ele abençoou, a quem ele curou e alimentou e ensinou, a quem ele pertence. Mas eles se tornaram uma multidão assassina noturna, não é nada em comum, gritando por seu sangue. Não há, então, nada. Além de Deus. E, com respeito a Deus, as últimas palavras de Deus foram, Por que me abandonaste? Você percebe quão característico, quão representativo, tudo é A situação humana escrita em letras grandes. Essas são algumas das coisas que significam ser um homem. Cada corda se rompe quando você a pega. Cada porta é fechada quando você a alcança. É ser como a raposa no final da corrida, as terras estão todas delimitadas. Quanto ao último abandono de todos, como podemos entendê-lo ou suportá-lo? É que o próprio Deus não pode ser homem a menos que Deus pareça desvanecer-se em sua maior necessidade? E se é assim, por quê? Às vezes me pergunto se sequer começamos a entender o que está envolvido no próprio conceito de criação. Se Deus criar, ele fará algo ser e, ainda assim, isso não será ele mesmo. Ser criado é, em certo sentido, ser ejetado ou separado. Será que, quanto mais perfeita a criatura é, mais essa separação deve, em algum momento, ocorrer? São santos, não pessoas comuns, que experimentam a noite escura. São homens e anjos, não animais, que se rebelam. A matéria inanimada dorme no seio do pai. A característica de Deus de ser oculto talvez pressione mais dolorosamente aqueles que estão, de outro modo, mais próximos dele, e, portanto, o próprio Deus, feito homem, será, entre todos os homens, o mais abandonado por Deus? Um dos teólogos do século XVII disse, ao fingir ser visível, Deus pode somente enganar o mundo. Talvez ele finja, apenas um pouquinho, para almas simples que precisam de uma medida plena de consolo palpável. Não os enganando, mas ajustando o vento ao cordeiro tosqueado. É claro que não estou dizendo, como Nebuur, que o mal é inerente à finitude. Isso identificaria a criação com a queda e faria de Deus o autor do mal. Mas talvez haja uma angústia, uma alienação, uma crucificação envolvida no ato criativo. No entanto, Deus, o único que pode julgar, julga que a distante consumação vale a pena. Eu sou, você vê, um consolador de Jó. Longe de iluminar o vale escuro onde você se encontra agora, eu escureço. E você sabe por quê? Sua escuridão trouxe de volta a minha. Mas, pensando bem, não me arrependo do que escrevi. Acho que é apenas em uma escuridão compartilhada que você e eu podemos realmente nos encontrar no presente, compartilhamos um com o outro e, o que mais importa, com nosso mestre. Não estamos em um caminho inexplorado. Em vez disso, na estrada principal. Certamente estávamos falando de modo muito leviano e superficial sobre essas coisas há duas semanas. Estávamos jogando com nossas fichas. As pessoas costumam ouvir quando crianças, pense no que você está dizendo. Aparentemente, nós também precisamos que nos digam, pensem no que vocês estão pensando. As apostas precisam ser elevadas antes de levarmos o jogo muito a sério. Sei que isso é o oposto do que se costuma dizer sobre a necessidade de manter toda a emoção fora de nossos processos intelectuais, você não consegue pensar direito a menos que esteja de cabeça fria. Mas você também não pode pensar profundamente se está assim. Suponho que se deva considerar todos os problemas em ambos estados. Você lembra que os antigos persas debatiam tudo duas vezes, uma vez quando estavam bêbados e outra vez quando estavam sóbrios? Sei que um de vocês vai me dar notícias, assim que houver alguma.